Olá, olá, olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um E-Air Podcast, muito obrigado pelo feedback que vocês têm estado a dar, é super positivo para nós, muitos comentários, muitas partilhas, toda a equipe da E-Air Fitness Shop, toda a equipe deste E-Air Podcast agradece, então continuem a partilhar os nossos conteúdos, continuem a comentar, porque o vosso feedback é, sim, mais uma vez, super positivo, para que vocês não percam nenhum dos conteúdos que nós produzimos aqui para vocês, consideram se inscrever no nosso canal, ativar aquele sininho de notificações, que é para vocês serem avisados sempre que nós vemos um conteúdo novo, porque não basta só estar inscrito, é preciso que o YouTube vos avise, então vocês têm que ativar aquele sininho de notificações aqui no YouTube. Ok, então eu trago um convidado, super especial hoje, eu vou começar este podcast a perguntar, ainda cores? Pronto, estás a começar logo as perguntas difíceis, pá, não, ainda já não corro, infelizmente já parei, agora é hora da camada jovem começar a dar as voltas à pista, a saltar, a correr os 100, os 200, os 400, as barreiras, então força para eles. Este é o nosso grande campeão, Kurt Cout, grande campeão nos 400 metros de barreiras, correto, certo? Isso mesmo. Que foi também o melhor atleta em 2013, certo? Acho que... Moçambicano. 12, 12 ou 13, 12 ou 13, exato, 12 ou 13. Ok, nas minhas buscas que foram aí, eu encontrei 13. Eu confio, sabe, eu confio em ti, o José foi quase 10 anos atrás, então eu confio em ti. Eu confio em ti. É muito tempo. Ok, é moçambicano. Sou. Apresenta-te lá para o pessoal lá de casa, eles querem saber quem é esse grande champ que o prof está aí a falar, e que mandou lá no story do Instagram para ir procurar no Wikipedia. Tu já quis começar a pôr bem para o céu, que envergonhado. Não, pessoal, eu sou o Kurt Cout, atleta olímpico de 400 metros de barreira, já fiz quatro edições dos Jogos Olímpicos, a primeira em 2004, e a última foi em 2016. Representei sempre o nosso Moçambique. É um verdadeiro embaixador. Obrigado. É um verdadeiro embaixador. Então eu comecei essa pergunta, porque nós antes de começarmos o podcast, eu por acaso vi essa pergunta, se ainda corrias e tudo mais, e disseste que já não corrias. Existe algum motivo específico para isso? Não. Tirando o fator, vamos lá, tirando o fator todo técnico por trás disso. Sim, vamos manter o mais simples possível e a resposta que faz sentido para o mundo aí fora. Bom, já não corro, a motivação é outra, e quando tu ouves aquilo de idade, e a idade mesmo conta quando tu estás a fazer o desporto em alto rendimento, ou o desporto profissional, foi o meu caso. Então, eu podia e tive a oportunidade de ir para Tóquio, mas o meu corpo já não estava a reagir como reagia um tempo atrás, obviamente. Ok. Então, devido ao Covid, eu digo que 2021 foi um ano a mais. Se nós não tivéssemos a pandemia, eu ia correr os Jogos Olímpicos de Tóquio. Mas um ano a mais, não conseguia meter blocos suficientes. Ou seja, eu fazia uma prova, depois já levava muito mais tempo para recuperar. Isso. Então, a motivação depois já é outra. Depois tu também já ficas a pensar, será que eu vou treinar agora? Isto, isto, então, infelizmente já parei. Obrigado. Mas Adesto, boas graças para este país. Obrigado. Acredito eu, boas graças também a nível pessoal, a nível de satisfação. Exato. E aí, vamos lá, um a dez, como é que tu colocas isso na balança? De tudo que tu já fizeste a nível competitivo, tu te consideras um atleta realizado? Sei modesta, porque nós estamos aqui com um atleta olímpico. Vamos, vamos, vamos a sete e meia a oito. Ok. Está bem? Sete e meia a oito. Se é assim, vamos a sete e meia a oito, porque, obrigado, porque para me sentir realizado e realizado, só faltava para chegar ao nove ou dez, uma medalha no Campeonato do Mundo e uma medalha nos Algos Olímpicos, infelizmente não consegui. Ok. Mais sete e meia a oito. Já dá. Já dá. Já dá. É um bom começo. Já dá. Vamos lá, este moçambicano, onde é que nasceu? Onde é que cresceu? Nasci em Maputo. Ok. Em que parte de Maputo? No hospital federal de Maputo. Moro, moro no museu, cresci no museu. Ok. Agora tem pelas barracas, onde é que ocorre por aí? Exato. As barracas do museu, o Cardoso, lá pelas acácias onde tem um restaurante, então eu cresci por essa zona. Ok. Mas comecei aqui, fiz até a quarta classe. No antigo sistema. No antigo sistema, exato. Fiz até a quarta classe e depois fui estudar na África do Sul. Ok. Mas mesmo a estudar na África do Sul, isto é que muita gente é capaz de dizer, poxa, saiu com um tão jovem, ainda fala mais ou menos o português. Eu, quando estava de férias na África do Sul, eu voltava para o Maputo, a minha mãe metia na escola. Uau. Sim, que é para eu não perder o português. Ok. Então eu ia para a escola e também era, estás a ver quando tu és miúdo, então para eu estar com os outros miúdos e não ficar em casa sem fazer nada, então eu voltava por uma ou duas semanas ou aquele tempo de férias, então eu voltava para a escola. E como é que tu assimilavas isso? Porque vamos lá, nós quando crianças, grande parte de nós não lida muito bem com essa ideia de estar sempre na escola. Não, para mim depois, depois dá aquele clique, não, isso aqui é só brincadeira, não tem que estudar, não tem que fazer TPC, era só o momento para estar ali no ambiente, exatamente. Era estar no ambiente, estar com as crianças para, vai lá, comunicação, não perder o português. Isso. E também, infelizmente, a família toda está cá, a maioria está cá, então comunicação também é português. Boa, isso é bom. Então temos aqui um moçambicano que fala português, foi lá para o inglês e continua a falar muito bem português. Ficou aqui com muitos problemas de comunicação. Ah, e eu querer... Não é assim, não é assim, não é filho. Boa, boa. Então, essa paixão pelo desporto já vem desde criança ou nem por isso? Eu acho que sim e não. Ok. Como tu falaste, sistema antigo, quando eu estava no arco-íris, eu me lembro que eu fui competir no Parque dos Continuadores. Ainda não era pista sintética. Isso. Era terra batida. Era batida. E eu corri lá. Corri e saltei, salvo o erro. E a pensar nisso, claro, talvez um talento, mas há o sistema sul-africano é que põe os miúdos a fazer o desporto. Então, tu tens quatro trimestres, né? No primeiro, como é o verão, fazes atletismo e natação. Depois tens o segundo, que é o período de inverno. Isso. E é o futebol, o hockey de campo, o rugby, né? Que é o desporto deles. Esses são os mais adequados na escola. Depois tens o terceiro trimestre, que é o críquete, que joguei, mas não era tu a ser. Nada, não era mesmo. Tu tens que gostar mesmo de críquete para jogar críquete. E depois, o quarto trimestre era o período dos exames, então todo mundo estudava. Então, isso é que me pôs a fazer o desporto e só na secundária. Ok. É que começaste a entrar. Exato, mas também comecei a entrar, porque estava no colégio interno, né? Eu estudei aqui em Lofaltai, em Ellspray. Ok. E para não estudar à tarde, é que eu também fiz o desporto. E qual era o problema de estudar à tarde? Estás a mencionar? Ou ficas a estudar. Ou vais lá. Duas horas à tarde, ou sais para ir treinar, mas tu não estás a treinar. Estás a te divertir. Exatamente. E no calor, no calor, eu fazia, no primeiro trimestre eu fazia atletismo e natação, mas natação para poder nadar, para fazer calor. Isso. Exato. Então, para entrar na piscina. Depois da natação, saía e era brincadeira na pista. Poxa, boa vida. Não era treino. E depois só ficava uma hora à noite a fazer os deveres. Já os outros colegas que não queriam fazer o desporto... Tinha que estar lá a estudar. Tinha que estar lá a estudar à tarde. E depois, à noite, mais de uma hora. Não era isso. Não era nada disso. Nada disso mesmo. Vamos lá. Uma pequena provocação. Tu, tu, eu sei que ia falar muito bem do sistema que a África do Sul tem, por exemplo, a integração de desporto, outros alunos, o meio desportivo, por aí fora. O que é que tu achas que falta no nosso país para estarmos minimamente com algo parecido? Porque nós, uma das coisas que nós sempre comentamos, isso já não é... Ninguém precisa ser muito inteligente ou, sei lá, ter uma veia desportiva para perceber que nós temos falta disso no nosso sistema. Exato. Então, para já, o talento não falta. Vou deixar isso claro. O talento não falta. Então, se a Maria conseguiu, a Lourdes, né? Se a Maria de Lourdes conseguiu uma medalha de ouro, é porque temos talento em Moçambique. Infelizmente, ela teve que sair, né? Também eu. Devido às infraestruturas que nós temos. As infraestruturas e o sistema em si. A forma de poder escolher um atleta para fazer 400 barreiras ou um atleta para fazer 100 metros, eu acho que não existe. Então, nós podemos ter as instalações do mundo. Podemos ter 5 pistas sintéticas em Maputo, 5 piscinas olímpicas em Maputo, 5 na Beira, 5 em Nampula, 5 em Kiliman, pelo país, né? Mas, se não temos o sistema correto para as pessoas serem selecionadas, nós não vamos. Então, para eu explicar como é que funciona o sistema sul-africano, há uma coisa que eles lá chamam de casas. Ok. Então, vai lá. Nós estudamos aqui. Estamos na escola Air Fitness. Isso. E dentro da escola tem casa branca, preta, azul e vermelha. Tu estás na casa vermelha, eu estou na casa branca. Isso. Vai lá. O Tomás está na casa preta. Exato. Eles dividem através, vai lá, apelido ou fazem toda a bola e estão. Então, quando é o atletismo, a escola escolhe um dia, que é durante o dia, nem é a tarde, é durante o dia, e nós participamos entre casas. Ok. Então, as escolas, para já, na África do Sul, elas já têm uma piscina, uma pista, pode não ser sintética, mas é de relva. Existe lá. Existe. Campos de toque, campos de relva, de futebol, campos de ténis. Então, eles já têm espaço para poderem construir o que quiserem, não é? Então, nós competimos entre casas. Depois de competir entre casas, tu és escolhido, vai lá, sobressais nos 100, eu sobressaí nos 400 barreiras. Tu és escolhido para representar a escola nos 100, eu nos 400 metros barreiras, o Tomás nos 200 metros ou no salto em comprimento. Ok. Depois, nós competimos com as outras escolas. Ok. Depois de competir com as outras escolas, que é para começar a ter o teu fitness, não sei o quê, há um campeonato interescolar de uma zona. Ok. Então, vamos lá. Estamos aqui. As escolas na zona do Alto Maia vão competir depois com as escolas da zona do museu. Isso. Da zona do museu, eles competem, eles têm um sistema de seleção. Isso. Que é parecido ao nosso. E depois tu ficas já na zona ou na província, tu subsaí, estás 100 metros de uma província de Maputo, eu 400 metros de uma província de Maputo, e aí nós competimos nacional. Isso. Se nós subsaímos nacional, aí representamos o país. Aí eles têm um sistema ou um critério de seleção. Se nós tínhamos aqui jogos escolares, eu não sei como é que eles escolhem os jovens para representar Maputo, representar Nampula, não se sabe. É que não se sabe mesmo. Não existe uma forma clara ou uma coisa muito bem desenhada para tal. Não existe. Não existe essa técnica toda por detrás disso, dessa seleção. Exato. Isso digo, talvez, nas modalidades individuais. Não se dá como é que funciona o futebol, talvez pelos clubes. Mas é que também nós não temos salvo de futebol. Mas mesmo tendo os clubes de Ferroviário, de Maputo, do Ferroviário da Beira, no atletismo, eu acho que mesmo assim não há um seguimento para os mais jovens, pela idade. Porque eu quero fazer atletismo e és logo elite. És logo atleta de alto rendimento. Não é assim. Passo a passo. E lá é tipo mesmo, tu vais correr no escalão de 10 anos, 12, 13, 16, sub-18, juvenil, júniores, sub-23, séniores. Depois, se tu queres seguir para ser elite, atleta profissional, se não, epa, epa, tu deste o teu máximo no escalão de júniores. Já, lá foi. Exato. E nós já percebemos esse sistema. Agora, o que é que falta para nós incorporarmos no nosso país? O que é que tu achas, na tua visão, o que é que tu achas que está a faltar? Eu acho que nós vamos ter que sentar com o Ministério de Educação, com certeza. O Ministério, a Secretaria do Estado. O Estado. Exato. E o Desporto. E o Desporto. Para ver se chega a um consenso. Talvez. Espaço também não falta. Espaço não falta. Essa é uma das coisas que eu ia dizer. Talvez, talvez levar, cada escola é capaz de ter um dia, ou as escolas podem se juntar e irem até o Zimpeto. Nós temos uma infraestrutura de nível mundial no Zimpeto. Que não está a ser bem aproveitada. Talvez levar os miúdos para fazer o atletismo lá. É, vai. Ou fazer a natação. Sei que nós temos uma piscina de 50 metros. Exatamente. Então, levar, epa, para tentar fazer, haver, nem que as escolas não têm, uma equipa que represente a escola. Talvez, diz não. Hoje vamos ter provas para solucionar xix. Ou então, falam com os clubes. Volta a tentar meter um sistema que pode pôr as pessoas a correr. Isso. Ou a nadar, jogar ténis. Porque o futebol e o basquete já... Estamos mais ou menos. E já está a andar. Play autopilot. E já vai. Já vai. Já vai. Agora atletismo. Não. Natação. É uma... Eu acho que é uma modalidade, o meu atletismo está a morrer. E é triste. E foi a modalidade que nos deu a medalha do mundo do país. Trouxe muita visibilidade para o nosso país. Muita, muita. Embaixadora mesmo do desporto. A Lourdes é embaixadora do desporto, mas ela... Ela pôs o Moçambique no mal. Pois é. Exato. Eu ainda me lembro quando era muito mais novo. Nós ficávamos já tendo a assistir os jogos olhinhos para vermos. A Lourdes metou lá a correr. É verdade. Eu vi... Acontecia isso. De toda a família ficar sentada na sala. Para ver ela. Eu me recordo. Eu ainda me recordo. Que eu acho que eu... Que eu... Eu vi ela ganhar o ouro. Mas nós assistimos acho que às 10 da manhã, 11 da manhã. Porque ela estava na Austrália. Isso. Ela estava em Sydney. Ficado depois do horário. Depois saímos pela rua, os carros, a buzina. Eu não me vou esquecer. Exato. Foi um arco histórico. Exato. E podíamos ter muitos outros. É verdade. Infelizmente, estamos num país que diga-se de passagem onde os talentos morrem. E temos talento. E temos talento. Nós temos talento. Já. Agora explica lá para o pessoal como é que é. Eu pessoalmente tenho a curiosidade de perceber. Vamos lá entender que existem muitas de suas leigas. Como é que é feita a corrida de 400 metros de barreira? Uma curiosidade que apareceu agora. Qual é a altura das barreiras? Eu ia chegar aí. Então, nós temos duas provas de barreiras. Ok. Temos que é a barreira curta e a barreira longa. Ok. A barreira curta, femininos 100 metros, masculinos 110 metros. Ok. A altura da barreira para as miúdas é 84, só vou errar, 86. Para os masculinos, 106 centímetros. Então, 1 metro, 06, mas para os 110 e por 100. Ok. Para os 400 metros de barreira, femininos é 84, masculinos 91.4. Então, quase 1 metro. Ah. As duas disciplinas, tanto a curta como a longa, têm 10 barreiras. 10 barreiras. Exato. É de tirar o fôlego. A distância, a distância, a distância feminina, não sei muito, mas a distância masculina, se houver, é 9, 9 e tal, 8 e tal metros de distância. A distância entre as barreiras. A longa é 45, do start, do começo à primeira barreira é 45 metros. Ok. 35, 35, 35 até a décima, depois da décima, a meta são 40 metros. Uau. Exato. Tomás, és capaz de aguentar isso? E depois, e depois, e depois, e depois, e depois tu já tens o ritmo, né? Já. Na barreira curta, o ritmo é só 3 passos por barreira. Então, tu vais passar a barreira, faz 1, 2, 3, mesma perna. 2, 3, mesma perna. Tentas 2 ou 4. 4, estás a perder tempo. Estás a perder tempo. 3 é o ideal, 2, acho que vais esticar. Tu achas que tu vais ter que ter 2 metros e 10 para tentar fazer 2 passos, exato. Eu já ia perguntar isso, se o fator altura influencia muito na prova. Influencia. Ok. Influencia em termos de passos que tu dás entre as barreiras. Então, tu quando estás nos 400 metros de barreiras, do começo à primeira barreira, ou dás 21, 22 ou 23 passos. Ou se tu és alto, vais dar 20. Ok. E depois, normal, normal, tu dás 13, 14 ou 15 entre as barreiras. Ok. Se tu dás um número ímpar, tu vais passar sempre com a mesma perna. Um número par, vais passar com as duas pernas. Ou a perna direita ou a perna esquerda, dependendo de que barreira tu passes, a primeira barreira, né? Com que perna. Então, se tu és muito alto, aí vais dar 12. Neste caso, este ano, o campeão do mundo brasileiro é Alisson dos Santos. Alisson dos Santos. E ele dá 12. E ele dá 12 até a 7. E o Alisson, acho que tem 2 metros e 0,2 ou 2,03. Ele é alto. Então, a altura influencia muito. Ele é alto. Tomás, nem vale a pena. Talvez o Tomás é capaz de dar. Não, também 16, Tomás. O país já está, é o passo feminino, Tomás. Porque as miúdas, as miúdas é que dão 15, 16 ou 17. Ok. Exato. Então, Tomás deve estar por aí, 16, 17. É, mas oxalá. Provo, oxalá. Pode estar pior. É, mas nunca sabe. Oxalá. Oxalá. Porque tu vai, a tua das, 17 não, 17 não dá. Não, 17 não dá. Não, não, 17 não dá. Mas também o espaço é devido à velocidade. Tá, mas isso já é mais técnico. Entrar mesmo na técnica, técnica também. Já. Exato. Vamos lá. Assina a tua memória. Qual foi a prova mais difícil para ti? Deixa-me ver a mais difícil. Já. Aquela que tu foste tipo mesmo. Já. Sabes, posso, mais difícil, mas uma, mais difícil, não posso, não tenho em mente, mas a prova, tenho duas, em que eu estive extremamente nervoso. Ok. Foi a minha primeira olimpíada. Ok. Então, é Atenas. Pode ser mais ou menos. A minha primeira participação nos Jogos Olímpicos. Eu tinha o Angelo Taylor, que foi o campeão olímpico em 2000, em Sydney, e ele estava na minha série. É. E pensando que não, quando eu corri os Jogos Africanos em Maputa, em 2011, em casa, porque estava muito nervoso, porque era a expectativa de que eu tenha que trazer o ouro para casa. E eu estava à frente e perdi a concentração. Bati na última barreira, quase fui ao chão. E eu vejo que estou a perder as forças e depois veio, acho que foi o atleta de Algéria, e ele me passou mesmo, mesmo na meta. Na meta. Exato. Caramba. Mas essas duas eu estava extremamente nervoso. Extremamente nervoso. Mas explica-se, numa estavas com o atual campeão e a outra estavas em casa. Não é só o atual campeão. Nunca corri num estádio com mais de mil, porque isso é na escola, não é que tu fazes na escola. Nem quando eu fui para o meu campeonato, não. Sim, nem quando eu fui para o campeonato de juniors na Jamaica. Minha primeira prova por Moçambique foi na Jamaica. Ok. Internacional. Porque corri na África do Sul, mas não, corri na África do Sul, mas pela província. No campeonato nacional. Isso. Depois minha mãe veio para aqui, porque os sul-africanos têm esse sistema de seleção. Ok. Eu fui selecionado para correr pela África do Sul, foi para o campeonato mundial de juniors na Jamaica. E depois disse, não, este miúdo não é sul-africano. Isso. E aí, depois eu vou ir. Então. Eu acho que tinha mais de 20 mil pessoas, então, quando olhas para aquele estádio, tu ficas a pensar. Vou bater a barreira, não vou bater a barreira. Depois o pensamento foi como, porque eu também levei a bandeira na cerimônia de abertura. E depois foi aquilo. Será que vou tropeçar? Será que... E se eu espirrar quando a cama estiver em frente? E depois tens tanta coisa a andar pela cabeça, muita coisa, e o coração a bater de tal forma e tal. Essas duas. É. Essas duas, é. Muita ansiedade. Muita ansiedade. Acaba atrapalhando um pouco. Mas é nice ao mesmo tempo. É nice. É uma daquelas coisas que tu depois pensas, tipo, ah, fora, valeu a pena. Cada sensação, cada emoção daquele tempo, daquele dia. Fez o dia. Exato. E depois tu aprendes com aquilo. Está sabendo? Não é, não quer dizer que é algo mau. Isso. Tu aprendes. Depois, na próxima, tu aprendes a controlar. Pode até aparecer, mas tens melhor controle das emoções. Exatamente. Exatamente. Boa. Exatamente. Isso é bom. Percebeste, Tomás? Sim. Não podes ficar nervoso, Tomás. Fais sempre a aprender, Tomás. A segunda vez é mais fácil do que a primeira. Perceberam? A segunda vez é sempre mais fácil do que a primeira. Disse aqui o nosso campeão. É verdade. Bom, será que existiu alguma fase da tua vida em que tu tenhas pensado, tipo, no auge da tua carreira, tu tinhas pensado em desistir por algum motivo? Com certeza. Qual foi, nesse momento? Sabes, eu fiz... E foi no início. Ok. Foi no início. Então, eu fiz o 2004. Uhum. E depois... É duro treinar. É. É o que eu digo. Provo, para tu ser um atleta de alto rendimento, tens um investimento muito grande. Mas muito grande mesmo. E foi difícil. Não digo que foi fácil. E... Para eu conseguir os mínimos. Porque em 2004 eu fui sem mínimos. Ok. Eu fui pelo wild card ou pela boleia, como nos dizemos assim. O que é que é essa coisa de mínimos? Vamos lá para o pessoal lá de casa. Mínimos é uma marca que tu tens de fazer. Neste caso, do atletismo, tu tens de fazer um certo tempo. Tempo. Para poder estar por mérito nos Jogos Olímpicos. Então, eu tive em três edições por mérito e uma delas eu estava em wild card. Então, o wild card, eles escolhem, ou o Comitê Olímpico e a Federação de Atletismo, escolhe um atleta que está a sobressair. Isso. Para representar o país, vamos lá, nos Jogos Olímpicos. Ok. Ou, neste caso, também, tu podes levar, acho que agora diminuiu a cota, né? Tu podes levar só um atleta com um wild card. Ok. Para o Campeonato do Mundo, mas para os Jogos Olímpicos, acho que ainda continua com um masculino e um feminino. Ok. Então, em 2004, a Lourdes qualificou e depois eu fui o masculino. Ok. E só qualificando é que tu podes ter mais atletas. Então, se tu, se eu vou pelo wild card, no caso de 2004, mais nenhum masculino pode ir. Então, mas em 2008, eu qualifiquei, mas se tu fazes a qualificação, tu também podes ir. Ok. Mas só o máximo de três atletas por modalidade. Oh lá lá. Exato. Então, tu não podes meter oito atletas nos cem metros. Eles, só três. Se não, se não, as nações como os Estados Unidos, a Jamaica. Ah, sim. Ah, então eles vão preencher aquilo nas séries. E depois tu vais ver uma semifinal só os Estados Unidos contra a Jamaica. Ah, perdi a graça. Exatamente. Então, é três atletas por modalidade. E antes tinhas o sistema A e o sistema B. Isso. Se um atleta qualificasse o sistema B, também fechava. Mas se faz o sistema A, aí tem que fazer o sistema A. Ok. Um atleta com o tempo B, não pode. Não pode. Não pode. Ok. Então, vamos lá ver. O tempo A seria o melhor e o B o segundo melhor. Isso. Então, em 2008, quando eu qualifiquei, a qualificação A era 49,20. Qualificação B, 49,50. Eu fiz 49,12. Ok. Que foi o A. E se um outro masculino quisesse fazer barreiras, tinha que fazer a qualificação A. Ok. Mas se tu queres fazer os 100 metros, tu podias fazer a qualificação B para os 100. Aí, tu pode vir, mas é um só. Ok. Tu fazes o B, mas ninguém vai. Mas ninguém entra. O Tomás faz o B para o salto em comprimento, mas ninguém vai. Mas se o Tomás faz o A, os outros têm que fazer A para poder ir. Ah, ok. Exato. Percebido. Exato. Percebido. Eu só ainda não percebi. O que é que teria te desmotivado? É pá. Foi porque foi difícil. Foi muito difícil também. Eu estava no centro de alto rendimento, onde eles tinham academias. Ok. E eu estava um bocadinho sozinho. Então, eu tive que escolher o meu treinador, tive que falar com os colegas para ir para o treino. E os colegas naquela altura que estavam na natação, eles estavam ali mesmo. E eles tinham uma academia de natação. Então, tu estavas praticamente desamparado. Exatamente. Então, foi muito esforço. Foi andar para o treino. Foi muito sacrifício. Depois tu ficas a pensar. Será? Será? Será que vai compensar? E depois qualifiquei. É pá, boa. Quero continuar. Já. Mas em 2008, depois eu tive um problema da tiroides. Eu já não tenho a minha tiroides. Então, de 2008 a 2010, quase dois anos, eu batalhei para ter os meus níveis de sangue normal. E isso aí depois te põe, será que vale a pena continuar? Será que não? Melhor investir o meu tempo no estudo. Porque tudo que tu fazes como um atleta profissional é tempo. É tempo. É tempo. Tempo para ir ao ginásio. Tempo para ir à pista. Vamos lá. Vamos lá aproveitar essa deixa e explicar. Vamos lá taxativamente. Como é que é ser um atleta de alto rendimento? No teu caso. No dia. Em fase de preparação. Como é que é a tua rotina? É eu acordar. Ok. Eu acordo sempre. Tenho que acordar em duas a duas horas e meia antes do meu treino. Ok. Eu comia quase três, né? Eu comia álcool leve, dependendo se é pista de manhã ou ginásio de manhã. Depende, não é? Ok. Mas é três horas antes acordar, que é para o teu sistema acordar. Isso. Não é acordar daqui a meia hora, depois logo acordar. Não vais ter o mesmo desempenho. Então é três horas antes acordar, treino. Depois depende do treino, né? Vai lá. Se eu tivesse um treino intenso, intensivo. Depois do treino, era a minha massagem. Logo, gelo. Depois do gelo, massagem. Ah. Almoçar. Bom, deixa ser mais explícito. Acabava o treino. Uhum. Tinha o meu post-workout, né? Ok. Então tu tens que começar logo com a recuperação. Isso. Exato. Então... A recuperação já começa com a alimentação. Exatamente. Então, era comer algo leve ou o shake, né? Ok. Que é o que é... A proteína que é o mais conhecido e... Dá pra tu teres uma hora, uma hora e meia antes de almoçar. Então, aqui, acaba o treino. Quando tu no gelo, tu tens a tomar o teu shake. Já. Massagem. Depois da massagem. Uma hora tens de descanso. Ok. Almoçar. Normalmente, o que é que almoças nessa altura? Quando é treino, assim, muito intensivo, a nutricionista sempre dizia, come proteína, né? Já. Proteína com carboidratos, né? Já. Porque isso é que transporta, né? Energia. Exato. Transporta. Que é pra eu poder ir ao ginásio também. Então faz a musculação. Exato. Ok. Depois era aquele período, mais um bocadinho de descanso, meia hora, ginásio. O tempo está a passar, né? Depois do ginásio, lá por volta das 15, das 16 horas, ginásio. Depois do ginásio... E teu treino de musculação, como é que era nessa altura? Muita carga, pouca carga, muitos exercícios combinados? Depende da época, né? Se nós estamos na época de preparação, não sei como explicar em português, mas muitas repetições, exato, muitas combinações, então era, quando é na época de preparação, era sempre pernas, pernas, braços, ou upper body, lower body, upper body, né? Ok. Pernas, braços. Depois outra combinação, pernas, braços, outra combinação, pernas, braços. Ok. Com repetições de... Vai lá. Eu fazia ginásio, três semanas de ginásio e uma semana de descanso. Ok. Então... Uma semana sem fazer nada dentro do ginásio, nada de musculação? Depois das três semanas? Nada, nada também não, né? Mas era mais... Entravamos para fazer bodyweight, para fazer a regeneração. Exatamente. Então, eu fazia... Na primeira semana, era tipo... Quinze repetições, três séries. Ok. Segunda semana... Doze repetições, quatro séries. Depois, última semana, cinco séries, oito repetições. Então, era assim. Depois era coisa de regeneração. Isso chama-se periodização de treino, meus amigos. Isso mesmo. Uma coisa que falta muito. Isso mesmo. Muitos atletas aqui em Moçambique. Isso mesmo. Falo de nós do lado da musculação. Nosso atletas de fisiculturismo, grande parte deles, tem falta de periodização no treino. E não só até para os atletas. Mesmo até para quem tem só o objetivo de frequentar um ginásio, ganhar hipertrofia. Porque isso põe... Como é que eu vou dizer em inglês? Te prepara. Estás a ver? Tu não pode saltar de um para um para um. Exatamente. Existe uma cadência. Exato. E o... O meu... Não digo que segredo. Mas o meu ginásio estava para complementar o meu treino. Então, eu tinha que fazer o ginásio para poder acabar o treino na pista. Isso. Ter a força suficiente. Ter a velocidade. Então, ele completa o meu treino. Ah. Exato. Essa é a beleza da musculação. É por isso que eu gosto de musculação. Porque senão tu não és capaz. Porque se tu só faz velocidade, tu vais perder músculo. Exatamente. Exatamente. E músculo só se ganha com musculação. Com treino resistido. Muitas pessoas ainda... Um mais um, dois. Yeah. Não vamos complicar. E tem que ser e tinha que ser assim. Estás a ver? Yeah. Então, eu completava a minha musculação devido ao treino da pista que o treinador dava. Então, era... O Tomás é meu treinador. Yeah. Nós sentávamos numa reunião. Yeah. Ele entregava o plano de treino a ti. Tu davas uma vista de olhos. Iamos ter outra reunião e tu depois decidias. Não. Segunda, quarta e sexta, que eram os meus dias de ginásio, nós vamos fazer A, B, C, porque o teu programa diz X, Y, Z. O que é que tu acha assim? Isto é bom? Muda isto, muda isto. Depois? Temos a mesma sinergia? Avança. Avança. Boa. Isso é o que falta em nós. Eu sei. Sabes, dá até muito gosto de ouvir isso. Porque muitas das vezes, vamos lá, por exemplo, tu deste agora um exemplo de um coach que vai lá, prepara o plano e depois tu tens um treinador que vai estar contigo ali naquele momento no ginásio. Então, existe uma, vamos lá dizer, uma complementaridade dessas duas pessoas para trabalhar em prol desenvolvimento de um atleta. Exato. Então, nós ainda temos muito de gostar de fazer as coisas sozinhos, tu tens um coach que nunca aceita, por exemplo, a opinião de um terceiro coach e... Sabes, eu aprendi muito quando eu estava no desporto profissional e uma das coisas é que se ninguém te ensina a ler, tu não vais saber ler. Se ninguém te ensina a fazer matemática, tu não vais saber fazer as contas. Então, hoje em dia todo mundo gosta do professor Google, não é? Ou o professor YouTube, estás a ver? E uma das coisas é essa, tu não sabes em que fase de musculação, em que fase de treino está aquele atleta, mas porque tu és fã, tu vais ao YouTube e tu vees, ah, o prof hoje está a fazer isto, mas aquilo eu vou fazer, mas tu não sabes. O que é que está por detrás daquele fazer, naquele momento. E tu crias, né? A tua equipe. Eu tinha... Quanto menos dor de cabeça, eu tinha melhor para mim. Tu, como atleta, melhor. Melhor para mim. Então, tu, como o meu treinador de ginásio, viesse e disseste, curte, hoje nós vamos mudar a sequência do treino no ginásio, está bem. Está bem. Porque eu sei que tu já falaste com o meu treinador, e vocês estão na mesma sintonia, e vocês estão a fazer isto pelo meu bem, não? E tu, como atleta, só precisas de quê? De receber e entregar. Acabou. Mais nada. O trabalho é este, eu vou executar. Exato. Não precisa estar a pensar em outras coisas, ou, por exemplo, pensar na tua dieta, quanto é que eu vou comer, o que é que eu vou comer. Exato. E eu sei que uma das coisas que muitos não entendem é que nada é de bota, porque se tu dás um preço a algo, tu estás a dar a responsabilidade a essa pessoa. Isso. Então, se eu estou a confiar no meu treinador, no meu treinador, nutricionista, psicóloga, o assagista, o meu manager, eles têm responsabilidade de, o meu manager, de me meter na melhor prova, o meu treinador da pista e no ginásio, de me prepararem fisicamente da melhor forma para eu poder executar num Diamond League ou num Golden Tour, por exemplo. E, se eu estou em forma e o meu manager não consegue arranjar uma prova de boa competição ou uma prova que vai compensar ou que vai valer a pena colocar esta máquina que foi toda preparada. Tu aí já pensas duas vezes. Será que o Tomás vai ser o meu manager? Não. Este ano, Tomás, muito obrigado, não tenha medo. Tu és o PCA da tua empresa. Porque se tu não corres bem, não vais ganhar, como atleta profissional. E, se o Tomás é o ponto fraco... Tens que tirar. Out. Out. Out, não tem como. Não tem como. Eu tive a oportunidade de ter o patrocínio da Mizuno, quando comecei, em 2007 até 2012, e depois de 2012 até 2017, estava com a Nike. Se tu não estás no teu melhor performance, também é tchau. Eles dizem tchau, irmão. Eles dizem, ah, curte. Epa, muito obrigado, não conseguiste nenhum objetivo, opa. E em Moçambique também tem o atleta de 400 metros de barreiras, o Proof, ele conseguiu isto, 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 aquilo que tu não conseguiste. Epa, nós vamos cortar o teu contrato de 75%, depois tu já sabes. Se tem dezembro. Eles vão, eles vão à procura, tal quem pode fazer a propaganda da marca deles. Exatamente. E assim corre. E assim corre. Poxa. E assim corre. That's good. Vamos lá. Qual é, como é que tu achas, ou qual seria o impacto de um apoio psicológico na vida de um atleta? É muito importante, sabes? Eu passei mal, eu em 2003 ou 14, eu estava num momento que eu fisicamente estava muito bem, mas mentalmente eu tinha medo de competir. Eu te digo agora, eu tinha medo de competir, não sei porquê, mas eu chegava à pista, eu gelava. E sem a minha psicóloga, eu não consegui. Se eu não tivesse a psicóloga, eu não ia qualificar para os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Digo-te agora. Eu congelava, congelava mesmo, medo. Tinha medo de correr. De correr, mas era uma coisa que tu te preparavas para tal. Exato, da melhor forma. Como eu treinador, como eu treinador no ginásio, com a massagista, ou a minha filha, com todos, com dementos necessários. Com todos, chegava. Para tu estares no teu melhor. Aos seus lugares, pronto. Em vez de não, nas calmas. Aguardar energia que é para nos últimos, sem dar. Que depois tu veja o tempo, em vez de 49 e tal. 51. Posso assim? Como? Não. Próxima prova, melhor. Próxima prova. Medo. E só com o apoio psicólogo. Sim. Psicológico para a coisa. Exato. E ela pôs alguém em grande perspectiva para mim. E eu não vou negar, vou dizer o segredo. Ela desenhou três círculos. Círculo, depois o outro círculo. Entrelaçou o outro e ela escreveu futuro, presente, passado. E nas nossas conversas, eu disse a ela, não. Ela fez as perguntas, depois ela diz, então Curto, tu, quando estás naquele momento, o que é que tu estás a pensar? Eu disse, não, estou a pensar em correr 48 segundos. Ela escreveu ali no Coiso do Futuro. Com que forma tu achas que estás a entrar no Coiso? Ah, não, é que eu já fui atleta em 2012. Eu tive isto, isto, isto. Ela escreveu no passado. Ali no presente, estava zero. Eu estava a viver no passado. Que não vale nada. E a tentar atingir algo que ainda não fiz. Então ela disse, não, vamos passo a passo. Quando tu começas, o que é que tu estás a pensar? Primeira barreira. Depois desse papo todo, a primeira barreira diz, Curto, a sessão já acabou, não vale nada, tu não estás focado. Daqui a uma semana nós vamos falar. Ela volta-me a fazer a mesma pergunta na semana seguinte. Eu disse, a primeira barreira, ela disse, não, errado. Tu tens de ter foco de como tu vai sair do teu taco para frente. Um passo, outro passo, outro passo, passa. E depois aí eu comecei a abrir a minha técnica da barreira. E foi assim. E depois eu comecei a correr. Sim, tu tens os teus alvos. Mas aquilo é alvo. Mas para tu atingir aquilo, tu tens que correr aqui no presente. Então, tens que atingir aqui para poder atingir ali. E depois, o primeiro círculo do passado, ela diz, isto aqui tem que ficar muito, mas muito atrás. Ela até disse, parabéns pelo aquilo que atingiste. Já foi. Já foi. Já foi. Ela até disse, as outras tuas podem te reconhecer pelo aquilo que tu fizeste. Mas tu, como atleta ainda ativo, tenta-te focar no presente e no futuro. E não só, tipo, futuro total. Ali onde está em entrelaçar o jeito. Isso. Ali. Tu tens de estar ali e ali. Os dois têm que estar assim juntos. Tu tens de estar os teus alvos ali, mas tens de executar aqui. Aqui. Não. E lá, esquece-te lá. O futuro faz-te o presente. Exatamente. Exatamente. Aquilo que tu queres alcançar lá à frente, começa aqui. Começa exatamente. Exatamente. Então, tu tens de ter um alvo muito claro. É. Muito, mas muito claro. Mas depois daquele alvo, tu tens de abrir o alvo. Isso. Para se escutar aqui. Exato. É. Porque às vezes, aliás, o primeiro problema é não ter uma visão clara daquilo que nós queremos. Exatamente. E às vezes nós temos uma visão clara daquilo que nós queremos, mas nós não sabemos que ações é que nós devemos tomar. Tomar. Para dirigir. Isso mesmo. Adjetivo. Isso mesmo. É por isso que tu tens que abrir. Abrir mesmo. É. Se tu tens um tempo de, olha lá, para eu correr o 4902. Uhum. ou 4890. Tens aquele tempo. Tu tens que ir mesmo até ao ponto de, o que que eu tenho que fazer no ginásio para tentar chegar lá. É. E tens que te dar o tempo. Não é porque, ok, já fiz isto por seis meses que vais conseguir. Não. Tu tens que pôr, ok. Em seis meses eu gostaria de atingir 4910. Em um ano, 4905. Se tu, em seis meses, faz 4905. Aí, põe um certo, um certo. Faça o tick, né? Ali no checklist. Faz o teu checklist, checklist, checklist. E depois, aquele teu alvo que era longo prazo, tu voltas a pôr aí como prazo médio. Uhum. E não tem medo de pôr o outro longo prazo. Não. 4850 em vez de 4890. Ah. Esse é que é o momento campeão. Sem dúvidas. Esse é que é o momento campeão. O que é que tu achas que faz de ti um atleta diferente dos outros? Eu acredito, eu acredito, eu proof acredito, que todo atleta bem sucedido, diga-se de passagem, que tu és um atleta bem sucedido, sem sombra de dúvidas. Tem dentro de si algo especial. E todo atleta que é bem sucedido só é bem sucedido porque percebe que existe dentro de si essa coisa especial. Ninguém consegue ser bem sucedido sem perceber essa coisa. Então, no meu caso, proof, a mentalidade, a minha mente e a determinação de não chumbar ou deixar aquele sonho ir abaixo é que me leva sempre a tentar. E aí, pum, 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 pum. Mas sem uma mente forte tu não consegues fazer. Ah. Tu não consegues. Porque na mente tem que entrar a disciplina, a humildade, a canância de querer. Sim. 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 Isso tudo. E não só... É para não só dizer que eu quero ter a garrafa d'água. Vai atrás de conseguir. Eu quero, eu quero. Todo mundo pode querer. Eu quero abrir um Air Fitness. Já começaste a guardar dinheiro para abrir? Já foi ter cobrado para pedir um empréstimo, por exemplo. Quer saber? São essas coisas que não é só querer. Não é só querer. E eu acho que muitos atletas nossos moçambicanos, dessa nova geração, que têm um Instagram, só veem, só veem, só veem. Sim, volta a andar neste carro, nesta casa. Eu também quero. E eles depois, se não atingem isso, são capaz de entrar em depressão. Ah, é porque eu estou a trabalhar duro. Esquece isso. Trabalha em ti. Não trabalha no sonho do Tomás. Gasta energia em ti e não no sonho do outro. Isso é muito engraçado, porque sabes que há dias eu fiz um post em que na legenda eu dizia, resumidamente, trata-se de uma questão de competição comigo mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Se tu hoje acordas e fazes um quilômetro, amanhã acorda e tenta fazer um quilômetro e cem metros. 1.1 quilômetro, por exemplo. Tenta chegar mais tu próprio. É. Tu próprio. Independentemente dos outros atletas que existem, estão a fazer os seus tempos, estão a fazer o tempo deles. Mas eu preciso melhorar, colocando nesta, vamos lá, nesta perspectiva da corrida. Preciso fazer o meu tempo, o meu melhor tempo. Claro, porque se tu, se eu vou atrás, se eu vou atrás do que tu tens, ou do teu tempo, ou não sei o quê, eu vou à falência. Eu vou à falência. Porque imagina que... E te desgastas muito psicologicamente. Imagina que tu és um atleta já bem sucedido e tu tens um patrocínio e eu não tenho. É. Mas tu está a ver com as últimas nikes, não, 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 não. Se eu quero me vestir como prof, eu vou à falência. É. E o teu sonho é capaz de acabar em menos de um ano. Porque tu és capaz de gastar todo o teu dinheiro e tentar... Comprar as nikes que eu tenho. Exato, para dar uma aparência. Quando se calhar até eu nem, desculpa, nem sequer gasto um tostão para ter aquelas sapatilhas. Porque vem tudo de patrocínio. Exatamente. Exatamente. Digo isto exatamente, prof. Ya. Gasta naquilo que é necessário, a ver se tu não vais à frente. Ya. Porque às vezes, vamos lá. O Couto faz 400 metros de barreira em 49, por exemplo, 49 segundos. Eu, hoje, consigo fazer em 60. O meu objetivo não pode ser sair de 60 para 49. Não pode. Isso não é algo realista. Não pode. Isso é um sonho que não pagas IVA para o Couto. Tu não pagas IVA para o Couto. Então... Não pagas IVA para o Couto. É. É exatamente sobre isso. Porque as pessoas querem, querem, querem alcançar sonhos extremos. A pessoa não sabe há quanto tempo é que aquela pessoa começou. Exato. Todas as batalhas aquela pessoa enfrentou. E já querem ter aquilo que ele tem hoje. Eu comecei ontem. Mas quero ter as mesmas coisas que o Couto tem. Mas começou a construir 10 anos atrás. É impossível. Impossível. Eu não posso querer estar ao mesmo fitness level que tu. A começar a correr hoje. É impossível. A não ser que tu sejas um super abençoado por Deus. Profe, eu não vou para o ginásio e ter a mesma massa muscular que tu em um mês. É impossível. É. Aqui é impossível mesmo. Mas as pessoas gostam de acreditar que isso é possível. Tempo a tempo. Talvez há lições que têm que aprender de uma forma brusca. Mas também nós temos que ser realistas. É. Temos que ser realistas e temos que dar tempo ao tempo. Não é? Exato. E como diz o Jerry, quanto tempo não se negocia? Nada. Não dá. Quanto tempo não se negocia? Não se negocia. Tens que ir lá e trabalhar. Exato. E o tempo vai chegar. Se tu pões o trabalho, o teu tempo chega. É. O teu tempo vai chegar. Só estar ali a trabalhar. Tens que estar duro. Ser persistente. Não é... Ser consistente. Exato. Não é fácil. Um dos atletas... Claro, eu louvo a Lourdes pelo aquilo que ela já ganhou, mas... Eu tenho dois... Vai lá. Vou pôr uma história. O... O Shaquille. Foi um nadador olímpico. Shaquille Kamal. Uhum. O Shaquille. Fez tudo por tudo pelo poder treinar na Austrália e estudar na Austrália. E hoje eu estou... Feliz. Por quê? Já parou de nadar. Está bem sucedido. E a mesma coisa com o... Com o meu colega Madeira. Eu e o Madeira sentamos juntos no... Na comissão de atletas do comitê olímpico. Uhum. E poça... Quando eu vejo cada Marshall Face que o Madeira está a fazer... O desempenho que ele tem... O esforço que ele está a dar... A dar o treino... O treino ao pessoal... Epa... Parabéns. E eu sei o quanto duro... O Madeira treinou. Yeah. Para chegar a... 2008, por exemplo. Eu tiro o chapéu. Grandes homens. É um grande exemplo de atleta. Exatamente. Grande, mas grande mesmo. Eu tiro o chapéu. E em vez das pessoas tirarem o chapéu e usarem... Pessoas com motivação, não. Inveja. Isso não dá. Passar por cima. Exato. Desmerecer. Exato. Se eu... Tenho a ambição de estar no ginásio e fazer... Agachamento, por exemplo. Yes. Yeah. Não tenha medo. Vai falar com o povo, por exemplo. Yeah. Não tenhas inveja. Ah, porque ele faz, ele não faz. Não. Vai falar. Tu nunca sabes qual é a reação dele. Yeah. Pode-te dizer altos segredos. Tu nunca sabes. Yeah. Mas tempo trabalha. Mas tempo trabalha. Trabalha em ti. Trabalha em ti. Mas trabalha em ti. Exato. Trabalha em ti. E tu vais ver que tu vais... Tu vais além. Yeah. Vais muito além mesmo. E sempre... É sempre possível aprender com os outros. Sempre. Existe sempre alguma coisa que nós podemos aprender com outra pessoa. Sempre. Independientemente do... Vamos lá dizer, do nível em que a gente esteja. Isso mesmo. Se calhar, tu possas aprender alguma coisa comigo. Com certeza. A nível de corrida. Com certeza. Se calhar eu posso aprender alguma coisa contigo em termos de musculação. 100%. Sempre vai existir alguma coisa que nós podemos aprender com os outros. É verdade. E nós não perdemos nada. Conhecimento nunca ocupa lugar. Isso. Bendito. 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 Está super interessante conversar contigo. E uma das coisas que eu gostava de saber, o atletismo é uma paixão ou apenas um trabalho? Uma das coisas... Eu nunca corri pelo dinheiro. Foi paixão. Foi o mesmo gostar. Aliás, foi o querer correr nos Jogos Olímpicos. Tinhas esse sonho. Tinha esse sonho. Tinha esse sonho. E depois do primeiro, o bichinho me mordeu. Ah! Porque tu, na verdade, tu vives como se fosse um rei. Tu não tens dor de cabeça lá. Tens comida 24 horas. Tens transporte. Tens... Epá. Tu tens tudo. Para tu poder estar no teu melhor no dia da tua competição. Uhum. Ou do teu combate. Ou... Tu tens tudo, mas tudo... Tudo ali à disposição. Tudo à disposição. E anima isso. Quem não gostava. Sabes que eu até chorei. Quando apagaram a tocha em 2004, eu chorei. Passei altos momentos da minha vida. Agora... Acabou. Vou voltar a treinar na África do Sul. É a guerra de transporte. Acordar cedo. Tinha que se preocupar com refeições. Estou preocupado em cozinhar toda essa cena. Toda essa cena. É que tu vives mesmo. O bicho te morde. Depois tu queres. Queres voltar lá. E depois... Por causa dos meus tempos. Veio e bateu a Mizuno à porta. Yeah. Yeah. O meu primeiro contrato que eu assinei. Para eu dizer. Vai lá. Eu digo. Por final foi com a Mizuno. Uau. Yeah. E depois foi com a Mizuno. Depois da Mizuno a Nike. Hum. Então viu pessoal. Nós já tivemos um Samy Khan patrocinado pela Nike. Ah nunca mais. Como é que foi? Como é que é essa emoção de ter um patrocínio da Nike? É pá. A Nike tem swag, hein? Tem. Não. Não. E não só a Nike. Sabes? É aquilo. E nunca fica... Nunca fica... Como é que eu vou dizer? Nunca fica algo que tu não vais ficar emocionado. Quando entram as caixas de sapatilhas de roupa. É pá. Tu sabes que tu vai receber tudo que está na moda. Uhum. E são... Os últimos lançamentos ali para ti. É para falar. São umas 5 ou 6 pares só dos spikes, né? Aquilo para eu correr. São umas 10 a 12 sapatilhas. Uau. Mas isso de treino. Depois vem umas 5 ou 6 sneakers, né? Yeah. Lifestyle. Essas de lifestyle. É pá. Depois são as roupas. Eu... É pá. Fui muito abençoado e... É pá. Graças a Deus. É pá. É pá. Ele... Eu recebia da Mizuno... Não é que não tanto em termos de roupa, mas da Mizuno... Duas vezes por ano. Por volta de 30 e tal quilos de roupa. 30 e tal quilos de roupa. De roupa. Prof. De roupa. De roupa. Jesus. Eu... Eu se não quisesse... Lavar a roupa durante um mês. Tipo a roupa de treino, né? De treino. Ou de competição. Era possível. Era possível. Era possível. Era possível. Uma roupa diferente. Exato. Trinta e um... Trinta e um dias. Sem... Sem coisa. Exato. E por exemplo, eu sei que eu não estava no melhor contrato quando eu estava com a Nike, mas eu garanto que quando... Se fosse... Se eu estivesse no lugar da Lourdes, eu acho que ela teve muito mais, muito mais. Se eu tinha 30, ela era capaz de ter muito mais. Mas era um bom contrato. Ah, com certeza. Porque no fim do dia, depois, no fim do dia, isso é que começa a importar mais. Porque nós não ficamos sempre novos ou em forma, né? Isso. Cada ano que passa, tu ficas mais velho. Uhum. Então... O contrato financeiro é que depois é que conta, né? Isso. E depois tu tens de ser esperto. Tu não podes... Não é só gastar, não é? Uhum. Guarda o dinheiro. Porque um dia vai acabar. Uhum. Um dia acaba. Um dia acaba e se um dia acaba, epa. Pelo menos por alguns meses, se tu ainda... Se tu não estudaste ou se não estivesse numa empresa que estivesse a fazer um estágio quando estavas a treinar ou qualquer coisa assim, tu és capaz de não ter algo que te sustente. Uhum. Então, se tu pelo menos consegues dizer, poxa, eu durante seis meses estou bem antes de ir para a minha poupança e nesses seis meses tu vais à procura, né? De algo para fazer. É capaz de ser difícil se tu rebentares o toque. Uhum. Gostar de vidas largas. Exato. Eu em 2010 entrei em Sarilhas por causa do Mundial na África do Sul. Ok. Ou são... Conta lá, como é que foi isso? Ou se eu rebentei dinheiro. Eu rebentei dinheiro depois... Depois chegou a hora de ir para a Europa para competir e eu não tive dinheiro. Ei, caramba. E a questão é do meu bad, não sei o que, não sei o que. Depois tu ficas a pensar. Depois foi aquilo... Ah, tem que ir. Ok, tá bem. Vamos. Tira da poupança. Depois foi uma das épocas que eu tive que foi horrível. É. Que foi horrível. Financeiramente... É, pá. Não foi como a 2009 ou como a 2012, 2013. Então... É, pá. Ficas a pensar. Poxa. Se vier o Mundial aqui, será? Não. Talvez um ou dois jogos. Depois foi aquilo, né? É, pá. 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 Fica de surto. Todos os jogos estão aqui. É, pá. 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 Tem que ter limite. Tem que ter limite. Tem que ter limite. Não podes... Há atletas que nós chamamos no nosso ciclo X-10, né? X-10 são... Vai lá. A Lourdes. A Lourdes, o Bolt. O Michael Johnson. Mais quem no atletismo. Vai lá. O Franky Fredericks. Esse vez 200 metros. Agora isso não é mesmo. O Brasileiro. O Brasileiro. É, pá. Se tu não estás sempre a fazer o delivery de medalhador, não sei quê, não sei quê. Já. Tu não estás ali e, na verdade, na verdade, a modalidade rei no atletismo é os 100 metros. 100 metros. Eles vão ter os melhores contratos. Uhum. E... Se tu não estás a aguardar, e se tu não és falar como um Bolt ou como uma Lourdes ou aquilo, és capaz de não ter... Tu vai lá. Para o resto da vida não digo, não é? Já. Mas... Para um bom tempo. Para um bom tempo. Se aguentar. Exato. Então, tu tens de ser esperto. Tu tens de pensar no teu futuro. Porque tu... Epá. Se eu pudesse ser atleta para o resto da minha vida... Era bom. Ai, que sonho. Era ótimo. Yeah. Se o treinador viesse para mim e dissesse, curto, nós vamos começar a treinar às 11 horas. Uhum. Eu estou a acordar às 8. Uma vida, não? Yeah. Mas hoje em dia já não é assim, né? Yeah. Exato. Então, tu tens de ser... Tu tens de sempre... Sempre começa com um fim em mente. Uhum. Eu sempre digo. Desempeça com um fim em mente. Yeah. E como é que... Qual é a estratégia que tu usas para tu teres um conforto financeiro? Epá, 75%. Save. Yeah. Dei tudo aquilo que tu ganhas. Exato. Por causa disso foi save. Depois... Eu comecei a fazer um budget inicial. Ok. Das despesas que eu precisava para... Tu faz despesas fixas. Não. O atletismo, né? Ok. Que é comida, massagem... Depois daquilo... Uhum. Date um bocado de luz. Também não vais viver como escravo, né? Date um bocado de luz. Depois o resto... Fecha o olho. Yeah. Fecha o olho. 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 Fecha o olho da fusão. Extension Pressador español SNiA. E como é que tu acabas essa tua apresentadoria? A particularizar a sua apresentadoria... centers. Fecha. Vejam... Sra. Vejam. 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 tentarem ver se essa nova geração dá um arranque através do Comitê Olímpico então estou no game lá, na África do Sul tenho o meu próprio negócio somos 5 para sérios e fazemos live streaming de eventos ok e é meio corporate meio desporto estou nisso e um dia gostaria de começar a dar treino que é para mesmo passar testemunho para os jovens mas há mais de um ano que eu não faço nada doeu correr a corrida do FNB tem que ir o embaixador sim 10 quilômetros é longe longe doeu voltavas a fazer nada ou então vou dizer assim posso voltar a fazer mas eu acho que tem que ir para lá um bocado preparado não só não levantar da cama não do nada e fazer tentar fazer 20 minutos umas 6 semanas antes 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 da prova pelo menos sei que 20 minutos vou estar bem depois os outros 30 mas pelo menos tu já apanhas um fitness estás a ver? tu já vais correndo 20 esse 20 fica fácil então talvez 45 minutos tu és capaz de fazer sem nenhuma dor num passo reduzido também não entrei para ganhar nem vou entrar em nenhuma prova de 10 que estamos para ganhar porque treino de distância é horrível então nem quero passar por isso então é mesmo agora na desportiva isso estar ali a puxar pelos outros exatamente ser o embaixador isso mesmo acho que é mais importante e tu digo poder puxar pelos outros atravessar aquela ponta aquela subida é traçoeira ah é? tu pensas que aquilo é curto tu és capaz de estar a subir 2 ou 3 km é verdade ah é? tu vai eu fui lá vamos lá de repente já em mim depois eu com aquela com aquela cara epa epa aqui eu sou embaixador não dá para fracassar então vamos corre depois a minha tática foi parar vamos pessoal vamos pessoal vamos pessoal vamos pessoal que é para para não para não dar as vezes depois era aquele um trote mas aquilo tudo para descansar aquela subida é traçoeira eu acho que tu apanhas uns 2 a 3 km de subida a subir sim porque tu passas a portagem da catembre tu passas a portagem nós iniciamos na catembre do lado da catembre exato tu passas a portagem quando tu passas aquele troço da portagem que tem os tijolos os tijolos exato tu passas aquilo aquilo já começa a subir e tu não das por ela tu não das por ela tem uma subida longa até veres o Maputo como eu chamo a Torre Norte acho que é a Torre Norte que é a Torre de Maputo é a Torre Norte posso? posso? mas deixa eu pensar onde é que eu ia tem que estar lá fazer a tal figura vamos é provável mas lá eu tentei tentei armar eu estava a correr depois eu disse será que eu vou motivar esse pessoal a correr comigo num ritmo eu disse não aqui eu vou parar vou mudar motivar nada 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 e foi a subida mas eu acho mas eu acho que teu papel mesmo é esse é motivar os outros já não tens mais nada que provar a ninguém aquilo que tu sabes fazer tu bem sabes fazer já fizeste então agora é uma outra página exato acho que é é hora de dar ênfase a essa nova página da tua vida e não só hoje ou ontem senti-me orgulhoso não vou falar nomes mas há uma atleta que quer ir para para a África do Sul e ela disse eu quero ir para X do X eu disse tenho oportunidade de falar com o teu pai ela disse sim tens mas por que o sítio X eu disse nunca vou dizer que não é coisa eu só disse não quero dar o teu pai uma outra escolha e falar com ele mas quando eu falar a propósito da manhã vou falar com o pai dela só para dizer a ele que este sítio não vale a pena melhor ir para o sítio B ok porque agora o sítio B que por exemplo tem melhor escola tem tem melhor desporto e não só eu sou eu sou eu sou vou lá dizer eu gosto de ser embaixador de se tu és jovem se tu és jovem e ainda estás a fazer o desporto tenta fazer tudo não entra para para uma modalidade para definir o que tu queres fazer tão cedo vai experimentando exato e não só isso mais nas modalidades individuais porque coisas coletivas é sempre bom tu tens a malta então tu vai jogando então estás sempre a descontrair mas se tu entras para fazer algo eu acho se eu tivesse se eu tivesse que começar a correr só correr desde os 10 entrar só no atletismo eu ia me escutar ia me escutar então tenta fazer tenta fazer muita coisa se tu gostas mesmo de correr não deixa essa paixão morrer mas tenta outras coisas nunca sabe é importante estar envolvido em outras atividades boa vamos lá para aquele pessoal que está aqui a ver o podcast os mais novos acima de tudo e que de certa forma sentiram-se motivados inspirados em ser alguém como tu qual é a mensagem que tu deixavas para eles? eu gostaria que eles se gostam do desporto vão mesmo à frente com o desporto não copia não copia ninguém não olha para o Instagram e diz eu quero ser trabalha 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 para aquilo que tu queres e não desiste não desiste logo vai tentando vai tentando vai tentando seja casmuro vai vai bate 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 com a tua cabeça com a tua madeira quantas vezes nunca se sabe nunca desistir não desiste se tu desistir nunca sabes é capaz de estar vais pões abaixo a manivela para abrir a porta mas tu vês que aquilo está duro as tantas é capaz de ser um bocado de poeira tu vais lá e vais apanhar o ouro do outro lado então não desiste não desiste não desiste e tenta como que eu vou dizer não não tenha inveja dos outros não a inveja é o sentimento muito feio exatamente tu és tu os outros são os outros então segue naquilo que tu que tu queres ser exato e não tem não não podemos ter medo de sonhar alto estás a ver é não podemos ter medo de sonhar alto mas também não é só sonhar temos temos que ir atrás então se tu pões se tu se tu pões como como alvo eu gostaria de ter um podcast então vai atrás de ter o teu próprio podcast já hoje em dia todo miúdo quer ser content creator né criador de conteúdo então é pá é duro é duro mas mas força vai vai à frente vai à frente vai à frente não é não é porque só tens 10 likes hoje que vais parar pois é exato vai à frente continua até podes criar um conteúdo de não ter likes é verdade mas não deixa de fazer não deixa de fazer não deixa não deixa de fazer é porque até a quem vê e não coloca o like é verdade fica na cara de quero ver até onde ele vai é verdade é verdade e com o dar do tempo quando as pessoas começam a perceber que olha afinal de contas ele está a levar isto a sério aí aí já vai exato são capazes de ter de voltar lá para onde tu começaste nós temos coisas como na nossa empresa nós sempre fazemos algo sempre investimento próprio não é ok uma, duas, três vezes e depois sempre na terceira ou quarta vez já tem sempre o patrocínio é exato porque eles veem não estes milídeos são sérios somos capazes nós também temos um podcast na África do Sul ok nós fizemos três anos sem nenhuma sem nenhum apoio de um patrocínio no quarto ano tivemos o patrocínio para o ano todo para fazer o podcast boa e você já usou alguma estratégia específica para isso? nada foi mesmo assim episódio atrás de episódio atrás de episódio a falar e depois foi ganhando pernas não é? então você quer ter um like no YouTube tu só tens um like no YouTube faz o outro episódio e tem zero likes não sei o que depois a equipa de produção depois faz os clickbaits não sei o que não sei o que eles fazem isso tudo depois vai ganhando fama e depois nós começamos a entrar já vai lá Air Fitness não nós queremos ter dez episódios nós pagamos e depois era só matéria tipo vai lá pô Air Fitness e depois foi andando assim então não se tu vais desistir porque nós por acaso somos bebês aqui no podcast não há problema não há problema tem que começar assim assim é que se começa começamos a bem pouco tempo e não podemos desistir nós não podemos desistir porque epá se eu tivesse desistido vai só fazer Jogos Olímpicos de Atenas e terias parado por lá e terias parado por lá e como é que são os podcasts na África do Sul? qual é o tipo de conteúdo que vocês fazem? vamos lá nós estamos mais pelo desporto escolar estás a ver? ok então para o falar é falar com os atletas das escolas falar com os treinadores deles e depois numa fase mais mais corporate se há um evento que vai lá a Air Fitness quer fazer ok depois nós fazemos uma série que é para é o marketing deles eles fazem o marketing spend com o podcast que é para para divulgar isso para para a audiência deles então se a vossa audiência foi vocês querem fazer um torneio para para os jovens das escolas então vocês vão ter de falar de falar três episódios ou não sei o que depois vocês falam trazem trazem os vários atletas os vários atletas ou a vossa malta né do Air Fitness explicam o que é que vai ser ok vocês fazem indiretamente o marketing acho que eu posso ter o episódio se vocês estão a ver vão ter 10% de off na inscrição essas coisas assim depois vai andando vai andando nós divulgamos também antes né o podcast vai ser sobre isto 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 venha ver para as marcas moçambicanas estão aqui a curtir o nosso podcast nós temos este espaço aqui que vocês podem muito bem aproveitar para expor as vossas marcas os vossos produtos e serviços o espaço do Air Podcast está disponível para todos vocês entre em contato com a nossa equipe de produção e vocês podem expor deste espaço num dos podcasts mais vistos do Moçambique e não só eu também vou dizer vou aproveitar posso pode fique à vontade vou aproveitar os que estão a ver os empresários não sei o que nós estamos num mundo de conteúdo os vossos filhos mesmo a camada mais mais idosa nós agora não estamos aqui nós estamos aqui não estamos aqui não estamos no dispositivo tudo é no dispositivo e tudo é através do tempo tudo agora é tempo a vida está a andar está a andar é tudo mais rápido exato vamos lá um exemplo clássico quando em tempos nós tínhamos que ficar à espera 20 horas para ver as notícias no telejornal hoje tu acordas já tens as notícias vou à aplicação estou na aplicação abri a aplicação estou ok bateram palmas porque não vão receber não sei aonde estás a ver epa cheias não sei aonde tu ficas a ver isso tudo estás a ver estou intensivo não é que é assim tudo agora está ao nosso alcance é por isso mais cedo nós falamos que todo mundo agora acredita no professor youtube ou professor google estás a ver exato então uma das formas é esta aproveita de repente a pessoa vamos lá quer fazer um bolo de laranja vamos lá youtube bolo de laranja já não vamos à receita da avó no livro no livro tinhas que procurar lá na mala agora tem a receita do curto de tomás depois a receita do curto só leva uma laranja no prof 4 é professor tenho duas laranjas acho que a receita de tomás é a certa então tu tens a escolha tens muitas tens muitas mais opções hoje exato e uma das coisas que muito pessoal não percebe é que isto fica como conteúdo por muito mas muito mas muito mas muito tempo o Air Fitness está para a vida da eternidade da humanidade o Air Fitness está para a patrocinar o programa vou dar o exemplo e já acabou mas tu nunca sabes que daqui a um mês quantas pessoas estão a ver esse podcast e está a passar a publicidade aqui e depois ele vai e aí Air Fitness Shop é pá vendem suplementos é pá eu vou ao Air Fitness estou a precisar de suplementos vai o curto o curto diz ao proof o proof diz ao tomás somos atletas podes ir buscar as tuas coisas aqui depois vai crescendo ainda podes comprar com o cupom do ponto proof que é por 10 tens menos de 10% pagas menos e está a andar e vai andando e todo mundo ganha e vai andando é verdade uma das formas de fazer o teu marketing hoje em dia é em podcast todo mundo hoje em dia vê podcast podem ver onde quiserem estão a ver em casa estão a ver no telefone no intervalo do trabalho é verdade no intervalo da escola podem estar a ouvir ou podem estar a ouvir também exatamente então é é verdade aqui está o futuro o presente e o futuro o presente e o futuro é verdade aqui está o presente e o futuro é verdade isso vai isso vai isso vai produzido pelas mãos do Tomás grande Tomás grande Tomás grande Tomás curto diz-me lá uma coisa qual é o sonho que tu ainda não realizaste e que tu gostavas de realizar ou quais são os sonhos a nível profissional e a nível pessoal a nível a nível pessoal sabes porque eu estou contente onde eu estou agora porque eu acho que eu atingi um auge quando eu estava quando eu estava a correr claro como eu disse não ganhei uma medalha olímpica no campeonato do mundo mas não desisti mas vivi o que é ser um sonho de um atleta profissional estiveste lá exato e eu me sinto muito orgulhoso de mim mesmo e eu parei eu parei a bocado há um ano e tal atrás e isso isso ainda eu estou a descobrir o que é ser vai lá a vida normal não a vida de um atleta então pouco a pouco estou a descobrir outros pontos fortes e pontos fracos meus eu sei talvez daqui a algum tempo eu vou saber dizer o que eu quero ser do tipo da vida pessoal o que eu quero o que eu quero deixar como legado então por enquanto estou muito feliz mas uma das coisas eu gostaria de ser treinador como eu te disse então talvez nesta caminhada que eu estou a ter agora de ser vai lá copro-te e ainda está no desporto eu ainda não defini quando é que vai ser o limite porque eu gostaria de ser um treinador treinador ou um manager para ver se o desporto aqui e fora não é? porque nada nada de bola nada é free então vai ver onde é que eu posso alinhar para ver se o desporto e tu hoje passas mais tempo na África do Sul do que em Moçambique isso passo mais tempo na África do Sul ok exato família como é que é? ah tá boa tenho tenho uma esposa exato ela está na África do Sul a minha mãe ela é sul-africana ou moçambicana? ela é sul-africana ok ela é sul-africana a minha mãe deixou-se levar pelos encantos é mas ela tem ela tem ela tem que aprender a fazer mataba e falar português coisas de mataba ah por acaso gosto pô eu já também gosto mataba e carilo caranguejo é pá eu só não gosto de caranguejo mais mataba eu adoro é bate bem e depois o resto está aqui a família do meu pai maioria é de Nampula ok exato e da minha mãe estão aqui aqui em Maputo em Maputo exato ok neste momento a minha mãe e a minha irmã estão fora mas o meu irmão está cá exato nós somos três irmãos eu sou o mais velho a minha irmã é do meio e depois tenho o meu irmão mais novo ok não vou acertar deixa eu ver não sei não digo algo errado mas ele a verdade é 20 e tal ele ainda é o mais novo é o irmão o irmão caçula então ele ainda está cá ok ele ainda está cá e agora que estás cá em Moçambique vieste com a esposa ficou por lá não ela ficou por lá então tive que fazer uma atividade no comitê olímpico ok e há que tivemos um como é que foi essa atividade? um fórum e um workshop ok foi muito boa sabe eu nós tocamos em temas de antidoping ok que é muito importante temas de antidoping tocamos tivemos uma sessão de psicologia hoje ok ontem eu e o Madeira demos uma uma sessão de durante e pós carreira e tivemos uma aula prática de os atletas tinham que a ver como vão começar o seu próprio negócio algo que eles que eles terão a fazer que é para o futuro né então a ver se se puxamos por eles e foi boa nós tivemos duas duas coisas completamente diferentes um deles quis abrir uma loja online e presencial que vão fazer o delivery das coisas ok e o outro quis abrir um núcleo uma ONG para tirar os miúdos de Mafalala para para o tal ginásio que é para não ficarem para não para não deixarem ir que é para eles não se perderem e aí foi coisa totalmente diferente uns iam engarear fundos e fazer parcerias com os outros outros iam levar ter vários parceiros iam pedir empréstimo dinheiro ou banco já não lembro tudo lá detalhado depois foi aquilo tivemos depois concluímos a sessão como o que vocês acharam deste ou o que vocês acharam daquele e depois vocês não podem esquecer imposto taxa do banco de voltar a pagar o dinheiro e isso tudo depois foi aquilo de dar as dicas para o futuro porque enquanto nós estamos no desporto enquanto nós estamos no desporto é muito fácil fazer o desporto tu vives o desporto tudo tudo vem para ti enquanto tu estás no desporto quando tu terminas o desporto eu não gostaria que todos aqueles atletas que estavam lá connosco ficam a pensar poxa o que é que eu vou fazer agora isso é muito perigoso super perigoso exato porque é daquelas coisas em que tu estás vamos lá dizer vamos lá imaginar imaginar um artista qualquer no palco com aquelas luzes todas em que ele é o centro das atenções todo mundo está ali a assistir todo mundo está ali a aplaudir tu és o rei naquele momento é verdade mas quando o show termina as luzes se apagam todo mundo vai embora todo mundo vai embora e tens que pensar e acorda exato exato e tens que deixar um legado hoje em dia hoje em dia com a facilidade que nós temos da da rede social tu com 19 anos podes começar a fazer o teu próprio negócio e podes ser um atleta de alto rendimento não está-te parado nada nada te impede disso nada está-te a impedir mas não está-te a impedir mesmo precisa só ter direção isso estar com as pessoas certas para te encaminharem o foco o foco é muito importante exato as pessoas certas a tua volta isso mesmo acho que isso é isso é que faz a verdadeira diferença no final do dia porque às vezes vamos lá há muitos sonhos que se perdem simplesmente porque não tem o acompanhamento certo isso tu até podes crer tu podes ter vontade de fazer mas tu não sabes por onde ir precisas de uma mentoria é verdade tens de ter um couto que vai te explicar o lado do business por exemplo como é que funciona como é que se faz eu couto fiz fiz assim deste jeito tu queres fazer por mais que seja de um ramo diferente por exemplo mas leva aquela base leva aquela base aquele aprendizado vai ser sempre importante para dar os primeiros passos isso e eu acho que nós precisamos disso e no final do dia como eu costumo dizer estamos todos a ganhar estamos todos a ganhar filhos como é que é para o ano para o ano para o ano não tenho e quero ter menina não sei porquê ah é tens uma paixão pelas meninas quero ter uma menina exato acho que vai ser um pai super bom pai vamos lá uma brincadeira se tu fosses um animal qual serias? e o animal o que eu teria? sabes? não existe um animal que te identifique que tu olhe e diga que pode ser fosse um animal sabes? eu tiro o chapéu a uma orca ok para já não há baleia nem tubarão aquela baleia preta e branca exato eu acho que é um predator altamente exato e depois eu tiro o chapéu porque sabes? se nós estamos nesta mesa isto tudo é o oceano nós nem estes pontinhos somos né? é ela é capaz de por um terror nesta mesa toda é pois é desse exemplo isso nesta mesa toda depois há um outro na selva que chama-se honey badger não sei não sei qual é o nome dele ele não é não é aquele animal que que deita aquele cheiro mas cobra leão não sei o que tenta atacar ele ele vai ele não recua ele vai a cobra conhece Tomás? a cobra é capaz de 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 morder é capaz de ficar dormindo durante duas horas depois o gajo acorda fica aí novidade para mim quem souber deixa aí nos comentários nos podcast honey badger é como se fosse tipo preto e branco honey badger eu estou a ver tem muitos desenhos animados ele mas não é não é não é como se fosse o aquele que tem nos desenhos é mais chama-se skunk não é aquele que tem com o cheiro ele se tem se tem um buraco que tem abelhas aquelas abelhas africanas que põem o o ninho embaixo da terra ele vai vai buscar o mel não quer saber vamos lá pessoal quem souber o nome decide mal deixa aí nos comentários that's good nós estamos já quase no fim do nosso year podcast alguma coisa que tu gostavas de partilhar que não tenha sido abordado aqui nesta nossa conversa hoje nada prof só só aquilo que eu disse vamos manter na em levantar um ou outro e tentar ir atrás do nosso sonho não pôr o outro embaixo porque nós queremos chegar em cima não usar os outros de escada não vamos usar e se tu chegas lá em cima a porta de elevador vá logo pra baixo buscar o teu irmão exatamente bom ensinamento se tu fosses presidente da república três coisas que tu ias fazer eu ia tentar dar o décimo terceiro não isso isso é gozo né isso é gozo é que está todo mundo a gozar com isso opa mais três ações que tu achas que iam melhorar o país se eu tivesse se eu tivesse em Maputo uma delas era transporte público tentar ver se nós melhorávamos o transporte público já estou na área na área do desporto é pra tentar pôr mais infraestruturas no desporto e a terceira a ver a terceira a ver baixar os impostos baixar os impostos principalmente as coisas que nós não temos exatamente exatamente a mim é é uma coisa que dói-me muito aperta-me o coração é isso correlação é isso não sei porquê mas é uma das coisas que mais ou até 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 podemos ir em vez de infraestruturas tentar tentar tipo a corrupção tentar baixar um bocadinho mais a corrupção porque eu acho que nós somos um país muito rico somos muito rico muito rico recursos recursos minerais muito rico praia nós temos tudo nós temos tudo para dar certo talento somos epá eu acho que nós somos um povo muito humilde muito muito carinhoso um pelo outro mas as coisas estão tão difíceis então todo mundo está é meu é meu é meu está a tentar sobreviver um pouco mais de união exatamente acho que uma das coisas que nos mata muito como moçambicanos nós não somos unidos exatamente costuma-se dizer que nós não somos patriotas exato falta patriotismo entre os moçambicanos eu concordo com você mas isto eu acho que isto tem muito que a ver com a situação que nós vivemos não tens como ser patriota quando tu não te sentes identificado exato como grande parte das coisas que acontecem no teu país isso tens razão quando tu não estás satisfeito não tens como tu te sentires exato isso é verdade então tens razão temos que melhorar algumas coisas para depois falarmos de patriotismo é verdade tão simples quanto é isso décimo terceiro já melhorava muito já melhorava muito estou todo mundo aí a fazer a brincadeira hoje a internet é rápida após a internet é rápida somos capazes eu aposto que até já deve ter a música não deve ter uma música é um beat já deve ter um beat aí não vamos ter o décimo terceiro com o coiso das palmas eu acho que já deve ter um beat vai se curtir no final de ano exatamente vamos lá de forma breve uma retrospectiva do que foi 2022 e o que é que tu esperas de 2023 eu aprendi muito em termos como eu disse ontem estava a falar com a minha prima em termos de vida normal eu aprendi muito ok a vida a vida é dura e eu estava a viver um sonho por isso que eu digo que eu estive muito abençoado e este ano quando comecei a trabalhar na minha própria empresa eu vi que é mesmo que a vida é dura não é só sentar no teu conforto não é? é por isso que eu digo não pagas nada pelo teu sonho então vai atrás do sonho e 2022 passou passou rápido e eu acho que 2023 vai ser um ano que ou nos vai partir ou nos vai lançar e eu quero que lance a todo mundo então deixar algo não vamos ter preguiça de trabalhar o quão difícil que seja não vamos pôr o outro embaixo não vamos como tu disseste não vamos usar os outros como escada vamos levantar os outros porque no fim do dia todos ganhamos exato no fim do dia todos ganhamos todos nós ganhamos mensagem super forte aqui do nosso grande atleta foi um prazer enorme para mim conversar contigo uma pessoa de caráter único super humilde foi a primeira coisa que me saltou a vida a vista tua humildade eu espero sinceramente que continues a ser essa pessoa que tu és acima de tudo que possas inspirar muitas pessoas a mim já inspiras eu conhecia muito pouco de ti e comecei a saber mais algumas coisinhas quando soube que haveríamos de conversar juntos aqui neste podcast e ao longo desta conversa pude aprender muitas mais coisas contigo e eu acredito que as pessoas que seguem o nosso canal vão também aprender muitas coisas através deste podcast siga o nosso atleta no qual é a tua rede social vamos lá deixar aí o meu Instagram é o meu Twitter também depois tem o Facebook também é mas o Facebook não ando aí muito acho que o meu irmão até controla o meu Facebook exato mas o Twitter e o e o Instagram é então sigam o Instagram da figura pessoal é o Proof me dispenso Proof e a tua equipa do IR Fitness muito obrigado por esta oportunidade espero que não seja única depois de mais episódios vamos voltar a ter esta conversa porque eu adorei mesmo foi muito nice boa boa muito nice boa quando almas boas se encontram as coisas só podem ser boas com certeza com certeza eu costumo dizer isso então pessoal além assim com essa vibe de coisas boas que nós vamos terminar em cerrar este nosso podcast se vocês não são inscritos ainda inscrevam-se ok inscrevam-se ou subscrevam-se ao nosso canal ativem o soninho de notificações como vocês puderam perceber as conversas aqui no nosso podcast são super super interessantes super super inspiradoras motivadoras então é importante que vocês não percam com este conteúdo porque este conteúdo é feito especialmente para vocês é mais vosso do que nosso então continuem ligados a nós sigam também as nossas páginas no Instagram Proofing Elite Pro a página da Air Fitness Shop sigam a página do Tomás Tomás Francisco grande Tomás sigam a página do Tomás que já está só com o braço muito grande ali vamos ter que pedir camisetas novas para o Tomás já começou aí com o ginásio está totalmente pronto para o verão 2022-2023 então sigam o Tomás sigam também a página da Firestone Media que tem feito a produção deste Air Podcast não se esqueçam empresários pequenas grandes médias empresas têm este espaço aqui para poder anunciar os vossos produtos e serviços que vão ficar aqui perpetuamente ok as futuras gerações poderão ver tudo aquilo que vocês vão poder colocar aqui então aproveitem este espaço tchau tchau continuação de dias felizes e até o próximo Air Podcast Air Podcast thanks Transcrição e Legendas Pedro Negri